Fala aí galera, massa da pesca na área Sabe aonde? Pesqueiro Recanto Fávaro 1 Dá uma olhada o que tem aqui na ultralight Tiraram o cu galera Dá uma olhada aqui Boinho Ultralight Vamos Jominhão Vamos Jominhão Galera Massa da pesca na área Aqui ó Pesqueiro Recanto Fávaro Esportiva Beleza? 1 Vamos lá Tá aqui o danado Consegue bater foto aí? Ficou da hora Ficou da hora Ficou Bom E aí galera Massa da pesca na área Novamente Tá achando que é o mesmo? Não é não Olha lá Outro pira Escuta o barulhinho Ó 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 Outro pirarucu aí Olha o bicho aí Galera, pesqueiro e restaurante Recanto Fava 1 Pesca esportiva Muita diversão, muita ação na linha Beleza? Vem pra cá Massa da pesca aqui junto com Recanto Fava, beleza? O farol vai deixar até arrancar Passa aguata aí Tá fácil Aí Beto, tá um travou pela do cu aqui Ó Vai devagarzinho Opa O Anderson Pega e passa água pra nós Faz por favor Tá ali ó Foi na coquinho? No peixe A massa coquinho Tá pegando até pirarucu Ó, ó Esses brancos Esses brancos aí eles é mais forte que aqueles pretão Né? Os brancos parece que eles é mais forte que aqueles preto Olha Olha Não tem medo de sujar a roupa não Esse bicho pode ficar abaixo sossegado Ele respira assim Entendente? Não, mas ele se apertar machuca Né Gana? Esse daí ele tem pulmão Tem Esse aguenta Esse aguenta Bater Mostra ela pra ele Abraça Abraça forte Abraça Pode abraçar Abraça Abraça forte Forte abraça, abraça ele Aê Aê Beto Tiradou o still solta Solta Aê Beto Tirado o cuzeiro Sim Betão E aí gordinho, tá bom pescariano, tá? Tá bom, aí gostou demais brincar, né gente? Pegou tilápia até enjoar já? Pega demais, né? Aí ó, vira aí de costa, deixa eu ver, olha aí ó Massa coquinha, pra nem falar nada Sem palavras Logo em São Paulo, hein? Tá chegando aí Tá chegando, deixa ele aumentar aí os maquinários pra moer mais Que o bicho tá pegando, hein? Essa coisa tá doida O André só fica com essa graça aí, ó Peguei a tilapia aí, ó Música Música Esse é bonito, hein? Música É fio, abraço! É fio, abraço!